Devido às crises políticas e econômicas pelas quais passa o país, o setor industrial de Votoporanga teve queda de até 40% nas vendas e as expectativas, mesmo agora no final do ano, não são tão otimistas. Sérgio está na área de estofados há 38 anos. Em 2015 registrou queda de 5% nas vendas. Teve que dispensar 2% dos funcionários e reduzir os custos da produção. Com um cenário econômico nada favorável, o empresário se mantém otimista e espera repetir o resultado de vendas do ano passado. Olha, nós não estamos esperando que vá aumentar as vendas como em anos anteriores. Nós estamos trabalhando com a perspectiva que as vendas vão se manter. É, Sérgio provavelmente é um dos poucos empresários do setor que não tem muito do que reclamar. Adélia Porto, presidente da AIRVO, a Associação Industrial de Votoporanga e da Sindimob, Sindicato das Indústrias do Mobiliário, diz que dependendo do setor, as vendas caíram até 40% este ano. E as expectativas para o fim de ano, quando o comércio tende a reagir, não são muito boas. Então, nós temos uma queda de vendas no setor moveleiro de acordo com o tipo de imóvel. Então, por exemplo, os móveis destinados a magazine da região, eles tiveram uma queda muito grande, que vai assim de 15% a 40% nas vendas. Agora, os para a classe média, já a queda nas vendas foi menor, em torno de uns 7%. Mas, realmente, o cenário que se apresenta aí com essa crise não melhorando, a tendência é manter a venda empatada com o ano que vem, no ano passado, quer dizer, o máximo é assim. Sobre a retomada de crescimento do país no próximo ano, a Adélia está pessimista. Para ela, o governo precisa contornar a tensão política e adotar medidas efetivas para combater a crise. A gente desconhece e eu acredito que a sociedade como um todo também não está vendo nenhuma medida, porque existe uma briga, uma crise política muito grande que está travando as coisas. Além dessa crise, a gente tem, lógico, a crise comercial e uma crise moral provocada pela corrupção que tem nesse país. Dentro da atual situação econômica, o empresário Sérgio Braga diz que não dá para projetar como deve ser o próximo ano para o setor. Ele acredita que o problema do país é mais político do que econômico e até defende a recriação da CPMF. Particularmente eu sou a favor. Eu acho que o governo precisa recompor o caixa, até porque houveram muitas desonerações para o setor industrial, desonerações tributárias. E agora eu estou vendo com uma certa coerência esse aumento da carga nesse momento. E a produção da indústria nacional caiu pelo terceiro mês seguido. Em agosto, na comparação com julho, o recuo foi de 1,2%, o maior para o mês desde 2011. Com este resultado, o setor acumula queda de 6,9% no ano e de 5,7% em 12 meses. Os números são do IBGE. E aí E aí E aí Obrigado.